O que é o Moldes Mutantes? Então, boa tarde a todos. O meu nome é Vítor Agostinho e eu vou apresentar parte de um projeto que eu chamo Moldes Mutantes, que é um projeto que vem desde o... que é o meu tema de mestrado. Não é exato. Bom, eu já tenho alguma experiência no que diz respeito a trabalhar na indústria. Já trabalho há alguns anos na indústria de cerâmica. Antes, também já tinha trabalhado e colaborado com empresas de vidro. Essa minha experiência de trabalhar na indústria fez com que eu fosse para, quando fiz o mestrado, quando me inscrevi no mestrado, que levasse todo o tema do mestrado para uma parte muito mais experimental. Tudo aquilo que não podes fazer a maior parte das vezes nas empresas, por condicionantes técnicos, financeiros, comerciais, sejam eles quais forem, foi o que eu tentei desenvolver na ESAV. Também porquê? Porque temos umas boas oficinas e era o sítio ideal para fazer essa exploração. Trabalhando eu numa empresa de cerâmica. Foquei o meu trabalho numa primeira fase em cerâmica. Não foquei, foi nas tecnologias que trabalhavam, que desenvolviam na fábrica, que era essencialmente prensa e roller. Eu fui para o enchimento, que me deu muito mais muito mais prazer. E foi nessa questão do trabalhar por via líquida, o enchimento por via líquida, que eu cheguei ao tema de moldes. Enquanto nas fábricas nós tentamos repetir ao máximo a forma, não é? Para isso é que serve o molde, que é para repetir da mesma forma. Eu aqui criei, ou desenvolvi, ou estudei várias técnicas que não fizessem isso, fizessem precisamente o contrário, que era, cada peça seria uma peça única resultante do mesmo molde. Ou seja, fui arranjar problema ou lenha para me queimar, como costumo dizer, não é? Porque o molde, e então, o molde é para repetir, eu queria que os moldes não repetissem. Este era o princípio fundamental do projeto. Também assim, queria que os moldes, que as peças transmitissem tudo o que acontecesse durante esse processo, porque nas fábricas quando algo corre mal, a peça é logo deitada fora. Aqui não, queria que a peça fosse contar todo esse percurso e que o erro e que a falha e que a imperfeição não fosse um fator inibidor, mas sim um fator potenciador de criatividade. E foi assim que eu comecei a primeira estratégia. A primeira estratégia que eu desenvolvi foi, fanático que eu sou por puzzles e por peças de lag desde sempre, fui para uma abordagem mais simples e mais direta que foi criar um módulo, neste caso um cubo, que depois evoluiu para outras formas partindo do mesmo cubo e que não era mais do que empilhar as peças de gesso que eu tinha para fazer a forma. Resultado? Não? Não interessa, pode ficar. Resultado, o que é que acontecia? Nós sabemos que os moldes tendem a ser a ter o mínimo numas peças possíveis porque eles têm que ser manuseados e eu aqui estava a fazer o contrário. Estava a criar um molde com 100, 50, às vezes com o máximo de tassi. Às vezes usava as peças todas de gesso que tinha e não chegavam. E então, tenho aqui algumas peças mais simples, mas esta estratégia é muito gira porque permite-me fazer uma peça mínima, quase 5x5, como fazer uma peça se calhar para fazer aquelas coisas, aquelas talhas que a... Não, porque o barro é diferente, mas permite-me fazer a peça maior que eu consiga tendo atenção à dimensão do forno. Pronto, isto é engraçado porque nunca desenvolvi muito esta técnica, esta estratégia porque é aquela que eu acho que é mais simples, mas está aqui a coisa, eu disse, se calhar isto tem que caminhar para esta escala, sair da escala da mão, sair se calhar usando outras pastas, em breve se calhar vamos ter novidades sobre isso, mas como estão a ver aqui, tudo isto tem arestas, não cortam, podem estar a descansar, mas pronto, tem as imperfeições de tudo o que aconteceu durante o processo. Pronto, esta foi a primeira estratégia, foi se calhar aquela mais simples que eu arranjei, pode espaçar, isto foi tudo desenvolvido no mestrado, aqui peguei, enquanto a outra podia fazer uma variedade incrível de formas, aqui quis fazer o contrário, quis que as peças tivessem sempre uma tipologia que fosse rapidamente identificável, mas que se bem fossem todas diferentes umas das outras. Então, o que é que eu pensei? Bem, vou pegar num molde que já existe e vou desconstruí-lo, vou destruí-lo todo. Então, com o recurso a um serrote, nas oficinas, verão, lembrem-se, na altura no mestrado apanhei setembro, ali a serrar intensamente ali um molde de gesso, cortei isto em, acho que são em 60 tasselos, e depois furei-os e uni-os todos com um elástico. O que é que acontece? Cada elemento do molde que se mexa, os outros todos têm que se reajustar porque eles estão todos interligados uns com os outros. Eu estou aqui a falar deste cimento por via líquida, espero que toda a gente saiba como é que a coisa se processa. Às vezes podia não. Se quiserem fazer perguntas também é só levantar o braço que eu paro um bocadinho e falo. Bom, pode passar à frente então. E então está aqui o molde todo cortadinho, então aqui há algumas peças, duas deste caso, eu fiz 30 ou 20, 25, já nem sei quantas fiz. Pronto, isto também são tudo peças de edição limitada, até porque o molde depois começa a ficar com desgaste e eu, depois do molde estar feito, está feito, não faço mais. Posso fazer um com a mesma estratégia diferente, como foi o caso, já fiz-me jarras maiores, mas estão feitas 25, 30 peças, estou satisfeito. Pronto, também não é nada de novo, mas de novo não, de muito complicado, mas acabou por dar um resultado bastante interessante porque ao início as pessoas pensavam que as peças eram todas iguais e eu dizia, não, vê lá bem, olhava bem para elas e então começavam a olhar e viam que eram realmente todas diferentes. Podes passar, se faz favor? Bom, aqui são triângulos índios de gesso, esta foi a estratégia se calhar que no mestrado me levou mais tempo porque foi a mais difícil. E que eu queria que o molde de gesso fosse quase como uma folha de papel, que fosse, tem ali um, que já é a versão ponto 2 da mesma ideia. Que fosse quase uma folha de papel em que nós estivéssemos a mexer, a dobrar e a construir a peça por si. aqui temos vários problemas, que era aquilo que toda a gente dizia, a Rita, inclusive, que o gesso tinha que ter uma espessura mínima, 3 cm. E eu, não, não pode ser 3, tem que ser muito menos. Então eu disse, vou fazer o molde com a espessura do gesso a ter no máximo 1 cm. E a gente, não te metas nisso. Não, mas assim mesmo é que eu vou. É 1 cm, o que é que isso implica? O gesso é muito mais frágil, o próprio molde para manusear era mais frágil, só estava a arranjar problemas, uns acima dos outros. Pensei, bem, uma das maneiras que eu experimentei foi fazer tipo uma sanduíche em que a parte dentro do molde fosse gesso, a parte interior fosse, um material que fosse flexível, mas tinha que ser poroso para deixar passar a umidade e depois arranjar uma parte exterior que seja uma parte mais rígida que permitisse esse manuseamento e que eu conseguisse mexer o molde sem mexer a forma lá dentro e sem o estragar, como é óbvio. Como é que eu vou unir isto tudo? Cola no gesso? Dificilmente, não é? Até dava, mas depois a ideia era tipo ir mudar as coisas e substituir. E então, depois de muito pensar e de muito, muito, me devia ter trazido um licado. Podem passar depois isto por aqui. Pesquisei e descobri que há umas coisas no móvel que é porcas de encastrar, acho que é o nome disso. e então criei uma maneira de criar pequenos triângulos de gesso porque isto é modular, dá para fazer todas as maneiras e que tem uma porca cá dentro com o parafuso com a fibra de textil aqui por dentro o PVC de fora pronto, criei. Se quiserem passar pode ir passando. Não vale ficar com isso no bolso. Estou a brincar. Pronto, então foi isso. Podes mudar. E estas foram algumas peças que eu fiz na EZAT. Esta tem um bocadinho de cor porque também a isso fui obrigado. Não, cerâmica tem que ter cor e eu não. Para mim o que estou focado é na forma mas tem que ter cor que é a questão do fogo e a questão da pasta aquela coisa toda que os ceramistas têm que dominar as duas coisas mas eu não sou ceramista só estou aqui a desenvolver moldes e nem estou preocupamente interessado na cor. Pronto, eu nem sei muito bem as formas que vão sair sei mais ou menos o que é que vai sair mas aquilo é sempre uma surpresa quando estou a desmontar o molde é que é fixe. Ah, ok. E depois às vezes é engraçado porque estou tão curioso a ver o que é que vai sair dali que precipito-me e se calhar às vezes já abro antes de ter o tempo certo e às vezes as peças não ficam boas estragam-se e uma peça que se estraga é uma peça que nunca mais eu vou conseguir fazer porque isto não dá para repetir. Pronto, mais uma vez tenho aqui costuras então acabei por usar ali um bocado de verde caldas só para para dizer que sim pronto, foi mesmo isso. Foi para mostrar que afinal também o secou. Acho que podes mudar. Pronto, isto já são algumas fotografias do que está ali este molde já evoluiu um bocadinho porque o problema que eu tinha era como é que estruturava a forma era um problema como é que a forma fica estante porque o molde é tão articulado é tão flexível como é que eu vou conseguir. Também mais uma vez lembrei-me posso criar posso criar umas varetas umas estruturas que estejam presas à base e pronto e foi assim que eu comecei que fiz este molde e que tem fiz aquelas duas peças há mais duas ou três mas não fiz muitas mais ainda com mal tentado por aí em alguns sítios e ainda não consegui mas agora de futuro acho que vou experimentar a usar ogres ou porcelana porque já nem quer vidrado sequer agora nem cor nem vidrado é só pasta tem aqui o exemplo tem estas varetas para segurar é claro podem ir lá se não mexerem com muita força mas podem ir lá ver que o molde está completamente fixo porque elas estão todas interligadas umas com as outras e basta fixar algumas que elas ficam fixas bom estas costuras eu bem as tento minimizar neste caso mas pronto não dá volta a dar porque o gesso tem espessura mas pronto consegui reduzir de 3 cm como obrigável para 7 mm ou 1 cm não está mal posso? ok o outro a outra a outra peça que está ali aquela jarra aquela jarra é provavelmente o primeiro projeto que eu fiz depois de ter saído da escola é claro que as jarras que eu mostrei antes também já foram feitas depois da escola mas vem num seguimento de uma estratégia que eu desenvolvi no mestrado estas não pensei bem vou fazer um um molde que seja composto mais uma vez com peças muito fininhas de gesso ou seja coisas muito frágeis mas se tocar muito naquilo elas partem criar um molde que seja por camadas e decidi uma jarra para ir com 25 e tal 25 camadas de gesso acho que pode ser uma boa solução quando cheguei à décima já estava farto porque tinha que fazer uma camada colocá-la completamente de direita deixar secar fazer outra deixar secar vocês estão a ver o tempo mas pronto fez-se pode passar desculpa isto agora é um vídeo deve estar aí um play de qualquer alguns por baixo pronto assim muito rapidamente está um bocado acelerado isto está muito acelerado era bom que eu trabalhasse assim não era? isto está muito acelerado não dá para pôr mais devagar isto não é esta a velocidade já um pequeno teaser só de como é que isto foi feito para a vícara pronto parece que está cá aqui foi um zé que editaram o vídeo pode-se passar está aqui mais umas fotografias das jarras bom eu também para não ser muito maçudo não trouxe todos os projetos se não se calhar estávamos aqui o resto da tarde vamos passar à frente pronto aqui é uma outra versão do molde eu uma vez pensei assim se calhar devia fazer um molde que não tivesse interior em que o interior fosse definido conforme ou que a peça fosse definida conforme as peças que eu eliminasse dentro do molde isto foi outra coisa que eu comecei a fazer e quando cheguei ao segundo dia de estar a fazer este molde ao terceiro já estava a ficar um bocado farto porque a ideia de fazer um molde assim ficou assim é para experimentar fiz um molde de metade da altura pronto isto tem não sei mas deve ter o que é que eu fazia fazia um bocadinho de gesso raspava fazia assim uma forma deste género e a seguir fazia outro bocadinho de gesso ao lado cortava mais um bocadinho assim este molde é um molde que é compacto se nós quando formos a montar as peças estão todas lá dentro e estão todas o molde é todo fechado pronto depois se eu tirar uma peça e se tirar a outra a seguir da que está falta-me o termo que esteja logo ao lado e outra e outra eu posso fazer um molde uma peça pequenina ou posso fazer a peça do tamanho do molde que é para aí dá para fazer se calhar um centro de mesa para aí com 30 centímetros pronto também podia ter posto este molde aqui exposto mas é um molde um bocadinho pesado se confesso porque é só gesso pronto fizeste bem mudar pronto isto aqui é um bocado uma hipótese que pode sair eu tirei as peças que faltam aqui isto aqui eu consigo repetir este é um molde esquisito porque eu consigo repetir esta peça basta eu saber quais foram as peças que eu tirei daqui de dentro mas nunca fica bem igual porque ou vai ter uma costura mais para um lado pronto então é isso eu tirei estas peças as outras todas estão todas completamente encaixadas umas nas outras e o molde fica fechado pronto depois o resto pode-se mudar construir o molde como é que foi podes voltar atrás dos dois slides faz favor imagina este fazia um pequeno pedaço de gesso um serrótico uma lixa raspava três ou quatro ângulos conforme eu queria a seguir fazia uma conferagem à volta e enchia de gesso ao lado ao partir daquela raspava mais um bocadinho depois fazia ao lado da outra de uma destas já fazia a terceira é claro que tinha uma fazia uma de um lado e já ia fazer do outro de maneira a conseguir-se retabilizar o tempo pronto este molde tem só dá para encaixar daquela maneira nós se formos a ver agora a seguir podes mudar se faz favor isto tem tudo números não em faces que possam estar na peça mas tem tudo números para eu para além disso eu tenho uma cábula isto está tudo eu montei o molde uma peça fotografei montei o molde fotografei montei outra fotografei tenho quase um flipbook que dá para perceber quais são mas já arranjei outra solução um bocadinho para pensar naquilo que está ali com gesso com cores se calhar vou começar a fazer um gesso assim com níveis de cores diferentes para saber quais são as peças que se interligam umas com as outras estamos sempre a ver também o que é que está a acontecer do lado pronto podes mudar então pronto e depois saem assim umas peças um bocadinho arquitetónicas eu nem sequer penso muito bem na forma nem na função porque neste molde era um molde muito mais experimental do que técnico do que formal digamos assim é mais uma coisa mais técnica isto porquê? porque eu procuro também já que estou aqui a explorar moldes a destruir a usar novos materiais a usar novos conceitos deixa-me cá ver se eu consigo criar conhecimento também aqui nesta área porque é esse o meu é se calhar o meu foco porque mais do que comercializar dá-me muito mais gozo estar fechado no ateliê claro que podem bater à porta e eu atendo-os dá-me muito mais gozo estar lá fechado a experimentar e depois ainda estou a experimentar uma coisa e já estou a pensar é pá posso fazer assim e depois posso fazer assim e depois posso fazer assim e depois tenho um caderno cheio de apontamentos e que só se calhar quando tiver mais daqui a 20 anos é que eu consigo completar isso tudo mas pronto está registado bom também fizeste bem mudar estás-me a dizer para eu avançar fizeste bem toda a gente diz que moldes por enchimento tem que ser com gesso é pá eu fiz um molde que não usei uma pinga de gesso e agora uma não usei gesso nenhum pá o que é que eu fiz a primeira experiência que eu fiz foi pegar num papel de jornal aproveitar a porosidade do jornal fazer um cartucho despejar a pasta lá para dentro e esperar a ver se aquilo absorve 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 ok se calhar funciona bom peças pequeninas agora vou fazer uma peça grande que é para dar para dar para dar gozo é pá mas mexer no jornal não vou conseguir mexer no jornal para virar o molde como devem estar a imaginar podes mudar se faz favor e pronto então criei aqui uma estrutura de madeira pus o jornal por dentro a forma não está minimamente estudada foi desenhar um bocado de madeira e recortar pus esta rede aqui só para não haver porque às vezes a mexer podia dar um toque só para não tocar no jornal e pronto e toda a gente diz pensa que eu fiz esta peça com o jornal porque mergulhei jornal em pasta e que cozi mentira o jornal foi só usado para fazer a parte fora é claro que a seguir deito o jornal fora porque o jornal fica completamente o jornal não fica completamente destruído mas se calhar as 4 ou 5 folhas interiores se calhar ficam destruídas eu tenho 3 peças que são as que estão aqui não estão acabadas não estão nadas nem sequer estão vidradas não há uma acho que está vidrada porque eu queria era só experimentar perceber como é que ficava esta textura e por acaso fiquei agradavelmente surpreendido porque copia mesmo tudo é bastante giro menos uma coisa que é eu para fazer esta peça numa hora uma semana porquê porque a peça realmente se calhar ali numa hora duas horas no máximo ganha a espessura que eu quero na pasta despejo mas depois o molde está encharcado em água o próprio também fiz isto de inverno mas a própria peça demora muito mais tempo a secar e então eu também porque já destrui algumas pego no molde meto o molde numa prateleirazinha e já sei que faço a segunda-feira quando chegar ali a sábado ok abro o molde e desmancho e assim já não tenho grandes problemas e pronto acho que acho que é só falei um bocadinho de pressa falei muita coisa espero que tenham percebido pelo menos metade e se tiverem dúvidas eu posso ajudar ao tentar explicar obrigado pode desmbrar